Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre como esse imposto que o Lula está querendo colocar agora em todas as compras aumenta a desigualdade social. Olha que coisa, não era o Lula que falava que queria reduzir a desigualdade social? Esse imposto que ele está colocando aumenta, eu vou explicar para vocês porquê. Essa notícia foi sugerida por Yuri Kirihata, Moisés Castro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, quem está falando isso, na verdade, é a Unafisco, que é um órgão que agrega pessoas que cuidam de taxação aqui. E por que ela fala isso? Ela fala isso por um motivo muito simples, porque quem tem mais dinheiro pode viajar e fazer comprinhas no exterior. Você já viu o pessoal que vai para Miami fazer o enxoval do bebê, comprar roupinha de bebê? Diz que é baratíssimo lá em Miami, você compra coisas de ótima qualidade, né? E no final das contas, se você contar o preço da passagem de avião de ir e volta, o que você tira na diminuição do valor dos impostos, já paga essa passagem. Eletrônicos, já foi melhor você viajar para comprar eletrônico lá fora. Ultimamente, não está mais tão bom assim. Mas ainda tem alguma vantagem. Então, o que acaba acontecendo? Quando você proíbe as pessoas de fazer comprinhas pela internet, o que acaba acontecendo? Isso prejudica os mais pobres. Os mais ricos não estão nem aí. Eles vão viajar e vão voltar e vão comprar as coisas do mesmo jeito, né? Então, esse é o ponto da desigualdade. O Lula, que tanto fala em acabar com a desigualdade, ou diminuir a desigualdade, taxar rico e não sei o que lá, agora está arrumando um problema justamente porque está proibindo as pessoas de comprar coisas baratinhas, as pessoas mais humildes de comprar coisas baratinhas pela internet, né? E olha só que coisa curiosa. Sabe quem é que está certo nessa história? Olha só. Bolsonaro. O Bolsonaro, ele estava com um projeto já, ao contrário do que... Ele também teve essa pressão dos varejistas locais, né? Vocês lembram, na época, eu cheguei até a fazer um vídeo xingando o Luciano Hang da van do início ao fim do vídeo, justamente porque o Luciano Hang era um dos que estava pregando que acabasse com o, entre aspas, camelódromo virtual e coisa e tal, que é um termo pejorativo totalmente sem sentido. Se tem uma coisa que pode ser chamada de camelódromo virtual, é as lojas Havan, é a Magazine Luiza, é a loja Riachuelo, são essas lojas... Isso que é camelódromo virtual, porque o que esse pessoal faz é isso mesmo, é ir lá fora comprar as coisas e revender aqui. Então, por que o pobre não pode comprar direto da China, então, né? Enfim, e lembra, o Bolsonaro falou que não ia taxar as compras da Shopee, não ia taxar essas comprinhas da Shein que vêm pelos Correios. Há mais do que isso, havia um projeto para ele aumentar essa isenção para 100 dólares. Por quê? Como eu expliquei para vocês, na lei 1804, o valor que está na lei já é 100 dólares. É 100 dólares e fala que apenas o destinatário, quem comprou aquela coisa, é que precisa ser pessoa física. Não fala nada sobre quem vendeu, precisa ser pessoa física também. Aí, a portaria do Ministério da Fazenda é que muda a coisa, coloca o limite em 50 dólares e coloca a exigência de ter o remetente também como pessoa física. E isso já foi derrubado pela justiça. O entendimento da justiça é que até o limite, realmente, a receita poderia diminuir, mas o exigir que o remetente seja pessoa física não poderia. Então, um absurdo isso. Qualquer ideia dele é justamente fazer essa mudança. Por quê? Porque justamente você ia, de fato, diminuir a desigualdade. Você ia permitir que as pessoas que não têm grana para viajar comprassem coisas mais baratas aqui no Brasil. Aqui, a ideia dos órgãos do Ministério da Economia, então comandada pelo Paulo Guedes, ia no sentido oposto à proposta atual do Lula. Ou seja, ao invés de você diminuir o limite, ou seja, obrigar mais gente a pagar imposto, obrigar todo mundo a pagar imposto, a ideia era justamente ampliar isso daí. E, mais do que isso, evitar a fiscalização da coisa. O que ele diz aqui, a avaliação da equipe econômica de Bolsonaro é que o custo do monitoramento de compras pequenas é grande. O governo gasta um dinheiro enorme para ficar monitorando essas comprinhas todas, emitindo guia para você pagar e coisa e tal. Isso, no final, desestimula a atividade econômica, tem pouco efeito na contenção do contrabando, que opera geralmente com valores maiores. Então, o pessoal fica falando que, ah, que esse pessoal está contrabandeando. Não! O contrabandista mesmo, meu amigo, ele bota um navio lá e traz um navio de coisa para cá e molha a mão de alguém para passar as coisas no porto e dá seu jeito de chegar aqui. Não vai ficar fazendo um monte de comprinha na SHEN para ficar chegando aqui. Ah, por que o cara vai ter um trabalho desse, pô? Dá um dinheiro na mão do fiscal, é muito mais barato do que fazer isso. Na época, a Secretaria de Comércio Exterior elaborou um estudo comparativo que afirmava que o valor de 50 dólares, que é o limite brasileiro, é baixo para parâmetros internacionais. Bolsonaro chegou a escrever nas redes sociais que não havia possibilidade de aumentar imposto para compras em varejistas asiáticas. Ou seja, de mais do que isso, ele estava com o projeto pronto. Segundo estão dizendo aqui, ele só não fez isso porque era no último ano dele, como tinha a eleição, não se sabia se ia dar tempo de ficar pronto esse negócio. Como ele perdeu a eleição, o projeto não saiu e agora todo mundo vai ter que pagar mais caro. A gente estava caminhando para a resposta correta disso que é, ah, mas como é que você resolve o problema de que o governo precisa gastar dinheiro e você tem que arrecadar mais dinheiro? O Bolsonaro deu a resposta para isso. A resposta é do Paulo Guedes, diminui o tamanho do governo. Não contrata pessoal, diminui os carros, diminui, privatiza a empresa, faz o governo o menor possível. Por quê? O governo só atrapalha, não ajuda em nada no final das contas. Então você fazendo isso, você pode se dar ao luxo de arrecadar menos. Não precisa arrecadar tanta coisa. E eu digo um outro negócio também, porque é um ponto que o Paulo Guedes está falando aqui. Não necessariamente você arrecadaria menos. É verdade, você arrecadaria menos com o imposto de importação. Mas lembra, você permitindo passar tudo, você aumenta a atividade econômica. Porque vai ter muita gente que vai comprar aquilo, vai revender, vai fazer alguma coisa com aquele produto, vai vender outra coisa. Então no final das contas vai acabar girando a economia. Gente, é isso que cria valor numa sociedade. As pessoas comprando e vendendo coisas. Isso tem que ser facilitado. Tem que deixar o pessoal comprar e vender à vontade. E daí isso aqui pode acabar gerando imposto em outras coisas, em outros elementos, que acabar sendo maior do que o imposto de importação que ia sendo arrecadado dessa forma. É o princípio da curva de Laffer. A curva de Laffer fala isso mesmo. Se você aumenta muito o imposto, você começa a arrecadar menos. Porque você começa a diminuir a atividade econômica. As pessoas compram menos, vendem menos. Com isso tudo fica pior no final das contas. Você diminui a liberdade das pessoas, diminui a riqueza das pessoas, aumenta a desigualdade. Como a gente falou, no final das contas aumenta a desigualdade, porque rico vai continuar comprando as muamba do mesmo jeito. Muamba de rico não é muamba de 50 dolaizinho da Shopee. E acaba desse jeito. Olha só, a oportunidade que nós perdemos de ter um governo indo para o lado correto nisso daí. Enfim, fazer o quê? De qualquer forma, muita gente está falando que não vou assinar abaixo-assinado, porque abaixo-assinado não resolve nada, não vai mudar nada. E eu concordo com você. Nesse caso aqui não vai mudar nada não. Mas presta atenção, é importante assinar o abaixo-assinado. Eu vou deixar de novo o link aqui no vídeo. É importante por quê? Porque isso aqui vai mostrar para os políticos, para os deputados, para o pessoal do Congresso, que olha só, tem um monte de gente incomodada com essa brincadeira do Lula. Um monte de gente não gostou disso daí. Então isso daí abre uma possibilidade para o político lançar a campanha dele, falando, olha só, eu vou fazer uma campanha agora para acabar com esse imposto da Shopee. Eu vou fazer um projeto de lei para acabar com esses impostos que o Lula quer cobrar. E vai ter gente apoiando isso daí. Então é importante os políticos saberem que tem muita gente apoiando isso, para que eles se sintam incentivados politicamente a fazer projetos de lei nesse sentido, a não aprovar projetos de lei que aumentem o imposto também dessas coisas. É melhor para todo mundo. A gente tem que deixar claro a insatisfação nossa nesse sentido. Eu acho que o abaixo-assinado é uma alternativa. Concordo. Não vai mudar. O Lula já decidiu, ele quer roubar mesmo todo mundo, está muito consciente que o objetivo do governo dele é roubar a população brasileira. Ele veio com uma revanche mesmo para roubar todo mundo, para enriquecer os amiguinhos dele. Então ele vai fazer isso. Mas pelo menos você já planta sementinha. Para quem sabe quando o Alckmin assumir, a coisa já não melhora, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.